Olá, começa agora mais um Alespe Conecta. E o tema de hoje é mapeamento e rastreabilidade na agricultura. Para conversar sobre este tema, eu recebo o Manuel Oliveira, ele que é diretor executivo do Ibraorte, Instituto Brasileiro de Horticultura. Manuel, seja bem-vindo ao Alespe Conecta. Muito obrigado, bom dia a você, Fábio, e a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui, é uma grande oportunidade a gente poder estar conversando, falando de um segmento da produção da horticultura brasileira. Um setor que tem a possibilidade, nesse momento tão difícil que a humanidade está passando, contribuir com saúde, com alimento saudável. E é um papel que a gente tenta da melhor forma possível desenvolver e ajudar no desenvolvimento desse setor. Obrigado você por ter aceito o nosso convite, Manuel. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para o nosso espectador o que é o Ibraorte, o que é esse instituto. O Ibraorte é um instituto sem fins lucrativos, que tem na sua essência desenvolver conhecimento. Esse conhecimento, ele fica como foco, ajudar o desenvolvimento da horticultura no Brasil. Esse instituto, ele nasce de uma necessidade de organizar a cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva, quando a gente fala de cadeia produtiva, a gente tem que entender que o sentido de cadeia é de continuidade. Então, você tem lá na base os insumos, as sementes, o adubo, e aí as mudinhas, isso vai para o produtor, na sua grande maioria produtores rurais, familiares, como também nós temos produtores grandes, de larga escala. Isso depois é transportado, levado para o varejista, para as feiras, para os restaurantes, para o fast food, e chega até o consumidor. Então, essa cadeia, o Ibraorte tem como missão estudar, gerar conhecimento nessa cadeia, que auxilie todos esses elos a se desenvolver, fazendo com que o alimento chegue mais rápido, mais seguro, com frescor, num valor mais acessível para a população. Então, o foco, todos os esforços do Ibraorte estão focados nisso, estão alocados nesse trabalho, e conversando aí com cada uma das entidades dessa cadeia, como também interagindo com o setor governamental, com a Secretaria da Agricultura, dos estados, do estado de São Paulo, dos outros estados da federação, conversando também com o Ministério da Agricultura, com as legislações, com o IBAMA, com a Visa, discutindo leis, discutindo normas, adequando a realidade que a gente vive, modernizando as leis, modernizando as relações de trabalho, as questões ambientais, as questões que envolvem todos os aspectos do setor produtivo. E os agricultores são associados do Instituto, é isso? Sim, o Instituto nasce, nós temos relativamente um Instituto jovem, nós estamos aí desde 2013, quando foi fundado o Ibraorte, ele nasceu ali, sua sede inicial em Mogi das Cruzes, que é um dos grandes cinturões verdes do estado de São Paulo, por lideranças, pelo sindicato de Mogi das Cruzes, que é muito representativo ali, nós temos ali uma base produtiva com mais de 3 mil pequenos produtores de hortaliças, um cinturão muito abrangente, muito significativo, e aí nasce ali essa estruturação do Ibraorte, recentemente, no meio dessa pandemia, fizemos a mudança da sede do Ibraorte para a Olambra, que é tradicionalmente conhecida como Cidade das Flores, mas na nossa percepção, num período médio, longo prazo, vai se transformar também num promissor polo produtivo de hortaliças no estado de São Paulo. E aqui a gente está sediado, montando aí as nossas estratégias de comunicação, de interação, de divulgação da horticultura brasileira. Então, Manoel, você falou agora da horticultura brasileira, então vocês representam também agricultores de outros estados também? Sim. A nossa base de associados, ela tem associados, por estar, nós temos esse ano, estava tudo programado para fazer uma expansão da base associativa, mas nós temos associados da Bahia, temos associados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas, Triângulo Mineiro, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a gente está, dentro do Instituto, criando estratégias de agrupamento por culturas. Então, a gente tem já instalado uma comissão, que é a Comissão Nacional do Tomate de Mesa, que é um grupo que estuda o mercado, estuda padrões, estuda comportamentos de consumo do tomate de mesa. Isso já é o que é chamado mapeamento, né? Sim, sim, sim. Isso tem dois focos. Inicialmente, agrupar grupos de interesse, para sentir ali onde o Instituto tem que focar, e para cada cultura, quando a gente fala assim, café, fala leite, então, você imagina, na horticultura, você tem ali grupos, você tem o grupo da batata, você tem o grupo da cebola, o grupo do alho, o grupo do tomate, o grupo da cenoura, o grupo das folhosas. Então, assim, para cada um desses grupos, você tem especificidades, você tem detalhes de interação, perfil de produção, tecnologia embarcada, escalabilidade, estruturas até empresariais. Então, para cada grupo desses, a gente está focando e criando aí comissões. Hoje nós já temos a comissão do tomate, que está bem desenvolvida, e para esse grupo do tomate, a gente está desenvolvendo um trabalho junto com o CPEA, que é de Piracicaba, onde a gente está identificando quais são as regiões produtoras de tomate, focos de produção de tomate, regiões de produção de tomate, e nós já mapeamos através de dados do IBGE, que nós temos 34 regiões produtoras de tomate de mesa no Brasil. O tomate de mesa é uma das principais culturas de produção na cadeia de hortaliças, ela tem uma importância bastante significativa e bastante estruturada, e temos produtores que têm propriedades a nível nacional, desde o Ceará até Santa Catarina. Então, apanha essas estruturas e, através desse mapeamento, entendendo as dificuldades, ajustes que precisam ser feitos, estratégias de melhoria das condições de produção, padrão de qualidade, procurando conversar com o produtor as dificuldades, a interferência com o clima, as dificuldades no processo produtivo, as dificuldades de fazer a agrologística desse produto, que é como pegar esse produto na propriedade e conseguir transportá-lo da melhor forma possível, no menor custo possível, que ele consiga chegar na gôndola, ou no restaurante, ou no fast food, com a melhor qualidade possível. Entendi, Manuel. E o Brasil é um país muito grande, um país de dimensão continental, e muitas vezes o produto acaba sendo um produto muito perecível. A logística continua sendo um grande problema para o setor agrícola brasileiro, Manuel? É uma pergunta bastante inteligente. Realmente, a gente tem um desafio muito grande pela frente. É perceptível essa dificuldade. Uma parte disso acaba sendo resolvido pela produção regional. Então, em tomate, a gente tem 34 polos de produção ao longo do Brasil inteiro. Então, com isso, você consegue ter frescor, você consegue ter disponibilidade no continente, praticamente no continente inteiro. A maior restrição fica ali com a região norte, que os acessos são bastante restritos. Mas, boa parte desse impedimento se consegue resolver com a produção regional. Produção ao longo das grandes cidades, praticamente toda cidade, toda grande cidade no país tem lá os seus cinturões verdes, tem lá os seus projetos de produção, principalmente no caso de folhosas. Quando a gente fala de legumes, cenoura, batata, existe a regionalização muito mais em função da aptidão agrícola. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma região que é mais propícia para se produzir cenoura, então você tem mais produção nessa região. Embora existam variedades que conseguem se adaptar a diferentes climas, mas você tem produção do Rio Grande do Sul e a Ceará de hortaliças. Então, existem muitos microclimas onde os produtores acabam se instalando e ali desenvolvendo a atividade hortícola. Mas, com certeza, esse é um impasse. Temos aí muitas iniciativas, muitas iniciativas de melhoria do processo logístico. Existem empresas novas se instalando no Brasil já com uma visão muito moderna. Então, nós estamos num processo de transformação. as próprias CEASAS que são ali coordenadas pela CONAB estão com projetos de modernização das centrais de distribuição. Então, o futuro é bastante promissor. Tem muito trabalho para ser feito, existem ainda muitos avanços de modernização, de estruturação que precisam acontecer, mas a melhor forma de você resolver o problema é saber que ele existe. e isso é bastante perceptível pelas lideranças, pelas pessoas que são responsáveis para trazer essa modernidade, para melhorar, vamos dizer assim, os equipamentos logísticos, as centrais, as câmeras frias, as praças de comercialização. Muito está se discutindo de como otimizar, melhorar e modernizar o processo de comercialização. nós temos pela frente um futuro promissor nesse aspecto também na questão da logística dos produtos hortícolas. Eu quero pegar o gancho do que você falou em relação à modernização. Cada vez mais a tecnologia está se espalhando pelo país e chegando ao campo também. Eu acredito que esse mapeamento agrícola que vocês estão fazendo, acredito que esses avanços na logística que vocês aos poucos estão conseguindo só é possível também principalmente por causa dos avanços tecnológicos. O que tanto a tecnologia hoje influencia e muda a vida do agricultor no Brasil, Manuel? É quase que não perceptível, mas a tecnologia já está no meio de nós. Ela já está inserida no nosso dia a dia. Hoje, a gente poderia estar conversando de gente que a gente está, a tecnologia já é possível. Existem restrições, existem ainda melhorias que precisam ser feitas, mas a gente está no processo. O que eu quero dizer com isso? Hoje, todo o processo de comercialização está caminhando para plataformas digitais. Só que quando a gente fala de plataformas digitais, a gente pensa é uma coisa altamente tecnológica, mas essa transformação tecnológica já aconteceu. Hoje, no meio dessa pandemia, muitos produtores familiares conseguiram fazer a sua comercialização, se adequar, se reinventar e fazer a sua comercialização através de plataformas. Uma delas é o WhatsApp. A plataforma de WhatsApp hoje permitiu que muitos produtores familiares conseguissem fazer um serviço de venda e delivery e com isso conseguir, pelo menos, parte da sua produção posicionar e essa revolução digital, ela veio para ficar. Isso, dificilmente, depois da gente passar nesse período de isolamento, ela vai deixar de ser fundamental. Ela veio, ela está instalada e esse momento de restrição que a gente está passando só veio acelerar o processo de modernização. Então, a gente está vendo na prática que isso está acontecendo e ela veio para ficar. Obviamente, esse processo vai desencadear um conjunto de novas atitudes, novos arranjos comerciais de comunicação, de interação com o consumidor e com a base produtiva, com o produtor agrícola, veio para ficar. E ela já está entre nós, nós já somos usuários dessa tecnologia e isso tem acontecido de uma forma tão natural que a gente nem percebe, mas ela já está no campo e já faz parte do dia a dia do produtor rural. Manuel, eu já faço matérias, reportagens sobre o setor agrícola há alguns anos e já viajei país afora visitando fazenda, visitando sítios, conversando com agricultores e um problema que eu sempre escutei por parte dos agricultores mais velhos é eles dizendo que quando eles parassem, quando eles não tivessem mais forças para fazer o trabalho deles ali na propriedade rural, eles não tinham um filho, eles não tinham um sobrinho, eles não tinham sucessores, porque o pessoal jovem, muitas vezes, não quer mais trabalhar no campo, prefere trabalhar na cidade. Hoje em dia, com esse avanço tecnológico, com essa tecnologia chegando nas propriedades agrícolas, você acha que isso pode influenciar também que os jovens mudem de ideia e queiram sim ficar ali na propriedade rural, fazer um trabalho junto à propriedade que sempre os seus pais, os seus avós trabalharam, você acha que a cabeça do jovem pode mudar e ele permanecer no campo? Fantástico, a sua percepção é a nossa também, o que vai prender o jovem, essa nova geração, obviamente, a gente está passando hoje um ciclo da questão da sucessão familiar, muitas empresas de estrutura familiar, elas estão passando hoje por esse processo sucessório, mas o fator fundamental, fundamental para a gente conseguir ter um futuro é justamente a tecnologia, a tecnologia está trazendo para o jovem aquela aptidão pelo negócio da família, ela vai ser um impulsionador do homem no campo e vai trazer o jovem para dentro da propriedade porque isso vai atraí-lo e isso a gente já vem observando que já está acontecendo e a tecnologia ela vem por vários por exemplo produtos minimamente processados que são praticamente as saladas semi-prontas ou prontas isso demanda um nível tecnológico de organização dentro da propriedade que desperta no jovem a vontade de empreender então a gente tem visto que iniciativas agora de montar o processo de lavar cortar processar o produto até congelar o produto vai trazer um novo aspecto para o setor artícola no Brasil e o jovem ele precisa disso ele precisa de modernidade ele precisa até estimulado então isso também vem agregar nesse aspecto a tecnologia é um fator fundamental até para o futuro dessas organizações isso a gente tem percebido que já está acontecendo em alguns segmentos isso já está bem presente e esse provavelmente vai ser um fator decisivo para esse processo sucessório dessa agricultura familiar que é bastante significativa no setor artícola uma outra coisa que me chama atenção ainda como consequência da tecnologia é a rastreabilidade dos produtos agrícolas porque hoje em dia o consumidor ele dá muito valor não só o consumidor mas também o supermercadista quem comercializa os produtos dá muito valor ao fato de saber de onde vem aquele produto a origem daquele produto é um produto confiável é um produtor que trabalha com todas as normas sanitárias exigidas principalmente numa época de pandemia esse assunto se torna ainda mais importante então hoje em dia a rastreabilidade ela já é em todo o estado por parte do setor de horticultura é uma coisa que caminha ainda para a sua totalidade fala um pouco para a gente a respeito desse assunto a rastreabilidade já é fora do país na Europa já é já é pré-requisito básico praticamente você não consegue participar da cadeia produtiva se você não tem o seu produto documentado vamos falar bem simples assim o produto da rastreabilidade nada mais é do que documentar a origem do produto e que isso esteja acessível ao consumidor para ele identificar a origem fora do Brasil isso não existe produção fora do Brasil sem rastreabilidade isso é uma exigência do consumidor e no Brasil isso daí nasceu como um diferencial a gente percebe aí alguns consumidores já percebendo a importância até para para se sentir não só a questão da segurança mas para ter identidade com aquilo que ele está consumindo com a origem mas paralelamente a isso recentemente saiu uma normativa então uma instrução normativa do Ministério da Agricultura onde toda cadeia produtiva precisa criar processos de rastreabilidade então isso agora é uma norma então é uma obrigação do produtor isso está sendo implantado no Brasil está sendo faseado esse ano em função da pandemia nós teríamos a terceira fase da implantação da rastreabilidade no setor de FLV isso está sendo estudado para se adequar a esse momento que a gente está passando mas a rastreabilidade já é um conceito constituído já está presente dentro da necessidade das atividades agrícolas no setor de FLV cada vez mais o produtor o consumidor vai estar vendo o produto identificado basicamente são etiquetas onde com código de barras ou com uma identificação de origem o nome do produtor o talhão a região onde ele foi produzida as especificações de origem vão fazer parte do produto isso está sendo implantado já há dois anos esse ano seria o terceiro ano desse faseamento e até o final de agosto de 2021 isso já teria que estar totalmente implantado e agora a gente está nesse momento como a gente consegue retomar os trabalhos depois desse processo de isolamento mas isso já é uma norma o que antigamente era um diferencial hoje agora é uma norma e nada mais importante essa questão da rastreabilidade para que a gente possa como consumidor saber a origem saber as condições quando esse produto foi produzido e isso também vai trazer para o produtor uma segurança também porque a partir do momento que ele é visto ele tem como diferenciar o seu produto e mostrar credibilidade segurança do alimento mostrar que ele foi produzido segundo boas práticas agrícolas muitos produtores estão vendo implantando gradativamente programas de certificação ou programas de certificações privados ou programas de certificação internacionais esse é um movimento que vem se acelerando nos últimos anos no Brasil e isso não tem volta é uma questão agora de implantação Manuel a gente está aqui chegando ao final do nosso programa mas eu quero te questionar uma coisa quando a gente hoje em dia o agronegócio quando se fala em agronegócio parece que o agronegócio está na moda é um setor que hoje em dia tem contribuído bastante para a economia brasileira só que na cabeça das pessoas em casa ele pensa sempre agronegócio como pecuária como carne pensa como soja pensa coisas grandes e o agronegócio ele é formado por produtores grandes médios e pequenos e por tudo que você está nos falando aqui eu percebo que hoje em dia a agricultura brasileira os pequenos e os médios agricultores eles têm um nível de organização também muito bom eles lidam com tecnologia também ou seja a força do agronegócio brasileiro está também entre os pequenos e médios agricultores fale um pouco a respeito disso é legal você ver isso eu acho que o papel que vocês estão prestando para a sociedade de nos ajudar a comunicar realmente a agricultura ela não tinha um destaque ela não tinha uma importância para a sociedade e num momento tão difícil que a gente está passando de tantas restrições a gente tem a oportunidade como sociedade de ver a importância do produtor rural a importância que ele tem nessa cadeia alimentar de segurança tem duas coisas que é alimento seguro e segurança alimentar a falta de alimento a falta da possibilidade do alimentar disponível para o consumidor nesse momento de pandemia não existiu o agricultor se manteve firme resiliente tomando todas as precauções possíveis e imagináveis com protocolos para poder garantir segurança alimentar e foi uma movimentação gigantesca que aconteceu na base produtiva para que o alimento não deixasse de chegar ao consumidor e nesses momentos de tanta dificuldade é que a gente teve a oportunidade de mostrar o quanto o produtor rural é importante para a segurança alimentar para que não falte alimento na mesa do consumidor é momentos como esse que a gente vê o quanto valoroso é o trabalho diário de esforço contra intempéries contra crises contra problemas pandêmicos e ele se mantém lá firme e forte e chuva de granizo e chuvas extensas e seca e ele está lá firme lutando contra isso para garantir o alimento na mesa do consumidor e isso também não pode deixar de ser salientado que a modernização ela é uma exigência para que a gente seja competitivo cada vez mais a gente vai ter que produzir com uma qualidade melhor com preço mais acessível e isso passa por uma das frentes do instituto que hoje se perde muito produto muito produto que sai do produtor não chega à mesa do consumidor por causa das perdas e isso volta à questão da modernização da agrologística da organização da base produtiva de criar inteligência logística de organização de processos para que a gente perca menos a gente produz muita fruta a gente produz muitos legumes muitas verduras e isso não chega ao consumidor final ele se perde no meio do processo e isso é um dos trabalhos que a gente tenta de forma com estratégias de inteligência criar novos canais criar novos mecanismos que esse produto chegue até o consumidor e mesmo um momento tão restritivo o produtor rural não deixou a sociedade sem alimento então é um desafio constante mas a sua fala mostra a importância desses milhares milhares de produtores que diariamente estão na lida produzindo alimentos para a nossa sociedade perfeito Manoel Oliveira diretor executivo do Ibraorte Instituto Brasileiro de Horticultura muito obrigado Manoel pela sua presença aqui no Alesp Conecta por todas essas informações e pelo belo trabalho que o Ibraorte vem fazendo junto à agricultura brasileira eu que agradeço a oportunidade de vocês nos convidarem para estar falando do assunto tão agradável e tão importante muito obrigado obrigado até o próximo programa Manoel termina aqui mais um Alesp Conecta obrigado você pela audiência de sempre e vou enfatizar mais uma vez toda a nossa programação pode ser vista e revista pelo Youtube acesse o Youtube procure Alesp todos os nossos programas ficam arquivados lá está bem? obrigado mais uma vez até o próximo programa Tchau 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 Tchau